Música 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 Prita Triton RP Mas como os gurus da comunidade falou, não é só apenas um RP, mais do que isso Vocês querem responder mais do que isso É... bom Então vamos lá Bom, é... a ideia Eu falo um pouco da introdução Estrutura do Né, do Desse, do Triton Comparativo Né, comparei um pouquinho com o RP, apresentado aí com Né, do Leandr Né, o desenvolvimento Né, o que dá pra se fazer com ele Né, um pouco sobre isso A experiência que eu tive Né, esse ano Desenvolver com ele Bom, então começando pela introdução aí Que é um ERP Bom, integra Dados, processos Ou organização, você pode fazer várias coisas com ele Arte, vendas É, controle de estoque e tudo mais Né, pra quem não sabe Saberiam o que é isso, né Lavegação, recursos humanos e mais Além disso Né, do que está aqui Quem sou eu? Esse cara aí, sou mestrado de ciência da computação Na UEM A minha área, programação paralelo Compiladores, linguagem de programação É, interesses gerais Quarto, então o que eu achar O que eu julgar interessante Eu tô dentro, né Bom, mas Além disso Além disso O que eu sei sobre ERP Praticamente nada Né, bom Comecei esse ano Trabalhando no Google Summer of Code Desse ano Pela Python Salto Fundation Né Mexi um pouco com o Triton Por que? Ah, lá tinha Python Lá tinha GTK Python GTK Gosto bastante dos dois Vi um desafio ali pra Na ideia que eu vou mostrar ali adiante Né, e falei assim Ah, tô dentro Vamos nessa Né Bom O Triton então É Começa o nome, né Triton É um Deus Grego Mitológico Mas Python, né Que fizeram essa junção Que deram o Python Licença GPL versão 3 Né Bem Bem idealista Bem cheio de Né Coisas legais pra fazer Né Foi um fork do Tiny ERP Né Versão 4.2 Que mais tarde foi o Open ERP Caixa de ferramentas Grande E cheia Né Talvez não tão grande Em relação a outros É Outros ERPs aí Livres que possuem Mas Por ele ser novo Tá ficando legal Tá começando a ficar grande É multi-plataforma Né Funciona pelo menos o cliente aí Na maioria Das Dos sistemas operacionais Né É Bom É uma plataforma Além Né Que eu falei Que eu disse Não só é um ERP Então é uma plataforma geral Né Proposta geral Né Muitas outras coisas Bom Alguns screenshots É a primeira coisa Que se pede O user ali Como usuário É Bom É vendas Né Uma parte de vendas ali É Aqui é um cliente Mostrando cliente de GTK Dele É Tarefas Né Né Numa Numa gestão de projetos Né Um controle de projetos Então tem tarefas Outras coisas ali Bom A sua estrutura Né O cliente Parte de GTK Biblioteca Pro Deus Né Pra você lidar Com coisas Com a biblioteca Do cliente Cliente Autônomo Autônomo Né Autônomo Nesa E Alguns clientes aí Que Django Você Ele já Possui um CMS Que conversa um pouco Com esse Tritle aí E em desenvolvimento Pro Android Que eles estão fazendo também Né Que Você pode Conversar com O servidor Trocar Mensagem Com o servidor Servidor então Comunicação Principalmente XML RPC Pison Né É Estou utilizando mais A segunda Agora trocou Código auto Atualizável Então você escreve Módulos Ele Vai atualizando Ele já vai testando Para você Quando você está Criando Ou atualizando Algum módulo Né E é um módulo Servidor é um módulo Você pode importar Você pode utilizar As bibliotecas Os módulos Internos Ali dele É Trabalhar com todos os arquivos Que possuem Lá Então Você trabalha com ele Como módulo Exporta Como módulo Então Tem o SGVD também Entrou nessa Nessa linha Mas PostgreSQL MySQL O SQLite Né Então Todos esses aí Integração com outras ferramentas Né Então Um exemplo aí Como cliente Integrar Que nem tem uma Um exemplo ali Com os Invoices Né Então Fácil Integração Tem exemplos No site Como você melhorar isso Os módulos A base Né Contabilidade Gestão de vendas Gestão de compras Ou o que você instala Ou que está lá no pacote Lá no Pipe Lá que você instala Ele já vem Essa base Né Para você E tem outros Calendários de eventos Principalmente projetos Google Maps Para localizações Tarefas E Pessoas Em diferentes lugares Para trabalhar Autenticação Eldar Bom Um comparativo então Escrevi em azul ali Algumas coisas Em cima Por trás Por exemplo A quantidade de pessoas Que trabalha hoje Né Desenvolvedores 60 Talvez seja um pouquinho mais Um pouquinho menos que isso Mas É 60 ali os ativos Né O Leonardo Disse Mais ou menos 800 Trabalham no OPRP Então Três anos Três anos Tá indo pra quatro Acho que o OPRP Tá seis um pouquinho Né Um pouquinho seis anos aí Então tem É metade da idade do outro É E não cresceu muito Né Então por quê? É a principal ideia É a recuperação entre empresas Eu vejo que não é uma coisa muito divulgada entre usuários comuns Né É mais uma coisa de empresa Eu tenho uma empresa em tal país Eu quero prestar serviços no OPRP No Triton Eu vou começar a utilizar ele E tem os desenvolvedores ali da empresa E é só eles assim É isso que eu vi na comunidade né Os principais desenvolvedores estão na Bélgica Né E Na Índia Então É lá Tem empresas lá E Alguns nos Estados Unidos Bom É Contra a diversão Antílios e Mercúrio Eles são bem Paitônicos em tudo Né Todos os desenvolvimentos procuram ser bem Paitônicos Né Em tudo que fazem É Bom É Que mais Cliente Apenas o IGTK como oficial Né Enquanto o OPRP O desktop, o GTK, o Qt e outros que eu Né Não sei Bom Acho que é É isso aí Bom É O que eu O que eu gostaria de saber né Em relação ao OPRP Que eles falam assim Você procura Informações E fala que é uma coisa meio restrita Em relação a legalidade Você trabalhar com o cliente e tal De fazer e vender O cliente que ele já tem Eu não consegui achar muita coisa em relação a isso Mas o Tractor parece que é bem livre nesse aspecto Bom Revisão de código né É o que usa no No app da Google lá Esse Highview aí O O PRP usa o Launchpad Além de É Tractor RP Né Outros RPs tem O RP5 Foi apresentado aí também Tem o GNU Enterprise Mais E mais uns 20 Open Source Mais uns 200 proprietários Né Mais Mais ou menos Bem mais que isso Bom Desenvolvimento então Vê se seja a coisa mais interessante aí Então Um módulo Quando você vai escrever um módulo Né Um módulo qualquer lá Um Python por exemplo Um hello world Um módulo tendo dois campos Um campo label qualquer Um campo de desenvolvimento Um Descrição Né Você precisa de um triton Né Underline Underline Triton Underline Underline .py Né É Bem parecido com a ideia do PNG Pra quem viu Então Basta ter aquilo lá Você já disse que é um módulo Engraçado não precisa do init Parece que Né Não é necessário Aí tem o módulo .py Que é onde você escreve O modelo Né Módulo xml Que é onde você escreve As views Né Tem uma descrição No No triton Aquele Underline Triton lá Você faz a descrição O nome A versão Autor Né Quais são os pacotes ali Né Depende de quais pacotes Você coloca ali numa Uma lista Né Qual é o xml Que corresponde a view Que você vai escrever Eu coloco ali também Né E translations Os arquivos de De... Pra tradução Né Em respeito a tradução Uma coisa que eu Acabei esquecendo de falar Tem cinco ou seis idiomas Né E o português não está lá Né Então poucas Poucas Né Poucas Traduções aí do programa Tanto os módulos Como o principal Né Então é a descrição Bom O modelo Cria os campos Né Name Fields Importa aquele Fields Ali E a partir daquele Fields Você diz qual o tick do campo Que você quer Né No caso ali Char Pode criar um text também Que vai ser uma descrição É um int Float Enfim Né Bom E chamou Esse método Ele vai criar um modelo Para você A view Corresponde ali Um xml Eu Sei lá Não acho muito agradável Escrever view Assim É Acostumado Com o jump Daí eu vejo coisas xml Assim Não me agrada muito Mas Uma view Assim Para o Triton Ele é bem Ela costuma ser bem grande Assim Para módulos grandes Né Então Tem vários xml Aí Com muito xml Né E Talvez isso não seja muito agradável Mas A view Atualmente Né Em xml Então Criamos Os reports Também Em xml Né Trás de uma view Bom Fazendo seu próprio midget Né Então Além dos campos Normais Que você tem lá Descrição e tudo mais Você pode criar novos Novos campos ali Para adicionar Aos modelos Bom Desenvolver novos campos Desenvolver novos formatos Estrutura Depende do que Quer desenvolver Então depende do campo Vai ter a sua própria estrutura Então a ideia Para desenvolvimento Para desenvolvimento Os caras precisavam De um No campo lá de descrição Melhorar aquele campo Colocar um rich text box Colocar lá Bold A experiência minha No Google Sun Foi criar um Um texto rico Um texto rico né Wisewig editor O rich text editor Para o cliente Triton Bom Então Em relação a minha experiência O que eu fiz Proposta inicial né Protótipo na interface Aquela coisa Quando eu passei Porque muita coisa De projeto livre Eu não tinha O conceito Né Assim Muitos plugins Assim no Mercurio Que eles utilizam Juntos assim Eu tive que aprender Code review Nunca tinha feito Na minha vida Tive que fazer Entrar no ritmo deles Dissecar Parte do GTK Porque eu achava Dava lá o projeto Lá Ah é Hard Mas ah Mas é um rich text editor Né Por que que é tão difícil Assim Daí eu fui ver E foi realmente Um tapa na cara Tive que Aprender um monte de coisa Do pai do GTK É biblioteca do GTK Por em prática Teste de unidades Que os caras gostam bastante De teste Por que você está desenvolvendo Mostrar os testes E eles ter certeza Que está funcionando Durante o desenvolvimento Quantificar direito né É Ele está mais ligado Ao podreview ali E eu vi o que os O que o usuário Realmente precisa Ficar só naquele montinho Desenvolvedor E ouvir mais usuário Talvez Eram defeitos Que eu acho Que eu melhorei bastante Em relação Ao programa Durante o desenvolvimento Bom É Quanto Aos resultados Então O que eu fiz Né O que eu fiz Foi pegar o text O Que tem lá Biblioteca lá O textview GTK.textview Né Pegar essa aí E melhorar Para colocar lá Todos os botões Necessários Para fazer um Texteditor Mesmo Né Com tudo que o cara precisa Mudar de ponte Cor Bullets E tudo mais Bom Para usar ele então Lá Na view Né Quando você vai Demonstrar Um campo Em que era Texto Originalmente Você Adicionar lá Widget Richtext Né Para utilizar ele Qual que foi a ideia Ah Não vamos colocar isso Em todos os modos Não vamos deixar isso É Assim Padrão Vamos Deixar que o usuário Que o usuário Escolha Né Se ele quiser Um texto rico Ali ou não Né Então Aí adiciona Um Widget ali no campo Né Quando for fazer as views Bom O que foi divertido Para mim Né Em relação a isso tudo Ah Eu Eu Realmente não era desse mundo corporativo ERP Assim É Então o que foi divertido Para mim Eu sou da área de compiladores Né Gosto bastante disso Então Parças ERP Textmarkup Isso aí foi A melhor parte para mim Né Quando eu criei isso Para a gente ficar na unha Né Foi Foi assustador Assim no começo Eu usava Glade Quem não conhece Glade Gerador de interface Depois você gera o xml Depois vai lá na parte tk E beleza Tá tudo bonitinho lá Né E você só pega a árvore de objetos que o xml tem e usa Aqui não Eles gostam das coisas da unha Né Que é para ser mais portável E E E sei lá mais Qual que é os motivos Assim A principal de todas É portabilidade Né E caso Você queira criar um xz Também Parece que Esse negócio de Glade XML aí Ele não vai muito com a cara lá Daquele Paizê lá Que cria executados Lá para o Windows Né Isso eu achei bastante interessante também Conviver com o pessoal mesmo que desenvolve É E ter mais e mais ideias Né Eu acabei gostando dessa história de ERP Eu já conversei com vários aqui Que Que tem ideias de utilizar Né Um ERP E me perguntou bastante do Triton E tem Realmente interesse de utilizar isso E escrever novos módulos para ele Para suprir as suas necessidades Então me chamou lá Falei assim Vamos fazer isso junto Tal, tal, tal Gostei Gostei da ideia De fazer coisas nele Né Gostei da ideia Eu já trabalhei com o Django Gostei da ideia De poder integrar esse espaço Com o Django Então Gostei dessa ideia Gostei deles Trabalharem também com a mobilidade Então Legal Bom Então Um screenshot ali Talvez não Ficou tão Visível Então tem ali os Os mais simples ali Bold E tal Então você escreve ali O tamanho de fonte Cores Centralizado Esse aí é o básico O que vem lá Daí tem mais coisas Que você pode Esse aí é o Eu criei Um pouco naquela ideia De Como chama a biblioteca No javascript Para fazer texto rico É o Principal lá Não Para fazer texto rico Eu esqueci Eu esqueci Sumiu agora É Bom Basicamente era assim Era basic Ele tem as funcionalidades básicas Daí você colocar advanced Ele coloca uma pancada de coisa Que não deu tempo de colocar tudo aí E cada corizinha dessa aí Era na unha E eu achei Realmente Eu achei que era muito fácil E demorava muito Para testar tudo isso aí E depois deixar redondinho E aí O text markup Então A visualização do text markup Então Ficou sumida ali e tal Mas eu usei algo bem próximo Do pango Tem lá a marcação É Própria Conversar Faz um baile assim Do Um GTK Para a marcação em HTML Bem próximo do HTML Que chama pango markup test E eu fiz algo bem próximo disso Para ficar fácil de exportar E o Livre Office Usa uma marcação bem Parecida com o pango também Então Para fazer parças ali E depois mudar Vai ser bem fácil Então Não dá para enxergar né Então quem quiser Ver o que ficou depois Procure Estatísticas Esse ano Para quem não sabe Trinta pessoas Na parte do Software Foundation No Google Summer Quatro brasileiros No GSOF Três projetos aceitam no Triton Né É Todos terminaram Graças a Deus né Consegui terminar É Todos conseguiram terminar Então São estatísticas boas né Várias pessoas No Drive Pela Pela PSF Pela PSF Bom pessoal É isso Eu acho que sobrou tempo aí Dúvidas Isso É Isso É 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 Surge sempre a questão do lado do cliente Quando você fala de implementação de empresa comercial Da Daquela discussão do sigilo Enfim da De vacidade dos algoritmos usados em alguns processos Ah É É Você falou em Ciência de MP3 Eu não entendi muito bem como que Na prática Você pode fazer uma implementação por exemplo Em módulos proprietários Misturados Porque Isso acaba sendo uma barreira né Não dá pra falar de RP Sem falar de computação comercial É Você sabe alguma coisa disso aí? Pode dizer Eu entendi que é só pra Assim O enfoque da sua palestra é outro Mas Você sabe alguma coisa disso? Olha O que eu sei Tem uma Um mentor Que eu tive no No projeto Ele é Indiano Ele Ele tem uma empresa lá na Índia E parece que Algumas Algumas coisas são proprietárias dele Então O que que ele fez? Ele pegou os módulos Então Parece que quando você escreve o módulo do zero lá Você pode tornar ele proprietário Para o Triton Então coisas específicas da plataforma Você pode tornar proprietário Então alguns módulos é proprietário E outros módulos são livres Então talvez seja esse também o motivo De tantos Tão poucos módulos De lá disponíveis Para você instalar livremente Mas o que eu sei é que É fixo É fechado Algumas coisas que eles fazem lá E é só por compra mesmo E a gente não tem acesso A comunidade não tem acesso nisso Não sei se respondi a pergunta Mas É o que eu sei Por exemplo Então acho que Há uma possibilidade De você fazer coisas Novos Módulos novos E fechar E não deixar disponível É No OpenMP Eu trabalho na OpenMP E Na real Não Não? Não Não Agpl 3 Então Porque eles fizeram alguma coisa E fecharam Agora eu não sei Então agora você também Com o OpenMP O OpenMP poderia fazer isso? Não Não É A licença Eu tô outro ali Mas na verdade A licença do OpenMP hoje É a AGPL 3 Ah Eu dou É pior do que a AGPL 3 É Mesmo se você A AGPL é mesmo que o acesso da rede Tem que ter acesso ao código Ah Então não E não é um problema Sinceramente Pra nenhum cliente Principalmente eu não acho Eu já trabalhei na indústria E isso é Não Mas assim O OpenMP tem vários clientes no mundo todo E não é um problema Não O que eles fazem quando eles tem alguma coisa Que é Isso é quem precisa ter acesso ao código É quem tem acesso à aplicação Que são funcionários da empresa Então Geralmente As pessoas Já tem o conhecimento De como o código funciona Porque elas estão trabalhando na empresa O ERP É uma automatização E uma gestão empresarial Se você tá trabalhando na empresa E tá botando dados no Open Tá descrendo de uma parte pequena Mas a maioria dos caras Que trabalham com a parte Por exemplo contábil Não sei o que Eles sabem como a empresa deles funciona Porque senão eles não vão conseguir usar o software Mas Se tem algum problema De alguma Rotina Alguma coisa assim Eu sei que em bancos Eles fazem Não Disclosure Agreements O que isso tu pode fazer? Tem acesso ao código Mas se tu usar o código Tu é preso Pagando Ou Sei lá Vai pra justiça Mas Não O código Tem que ser aberto Acho que aí No caso aí Você tem que ter uma licença De privar os dados E não o código fonte É Não E tem a de Não Disclosure mesmo De tu não poder pegar aquele código Que tu tá usando Tem que poder ter acesso Mas você não pode Falar sobre o que ele faz Com Então não há nenhuma possibilidade É Não tem Tem que agitar Mais uma pergunta? Com relação a integração de aplicações legadas Ou de você tá Uma empresa tem já o seu sistema Decide optar por Triton Ou Casual PRP Como é que fica Se o sistema conhece algum estudo de carro Algum caso de sucesso Se tiveram que migrar as coisas para esse sistema? Sinceramente É Não conheço nenhum caso que teve que migrar Assim Começaram do zero É Eu Eu não conheço muito bem a empresa Que cada um tem Ou Que cada um leva Ou como utiliza É Histórias De caso assim Mais desenvolvimento mesmo Eu fiquei muito focado nisso Né Então realmente Eu não conheço O OPRP No OPRP Várias empresas O OPRP é bem grande Então É Como todo o ERP É um inferno Mas acontece E funciona Assim As empresas que a gente fez Funcionou Entendeu? Tem que ter ETL Tem mil coisas que tem que fazer Para migrar os dados De um lado para o outro E Tem que fazer um mapeamento bom Dos processos É difícil Com certeza Não é fácil E Sabe É O mercado É cheio De milhares de casas Que hoje isso não dá certo Assim Eu sei que O jornal Ataliza Ficou Num ERP deles lá Eles ficaram Há uns anos atrás Há uns 10 anos atrás Eles ficaram Dois meses sem Um mês Eles ficaram sem conseguir Saber o que que estava Recebendo de dinheiro Quem devia para eles E no outro mês O problema é o pagamento Eles não sabiam O que que eles tinham que pagar Então Sumiu vários carros Sumiu o dinheiro E eles gastaram um milhão e pouco Com a empresa Não só com os carros Com perda de dinheiro Do funcionamento Então Acontece Mas é isso É difícil Como é difícil Em todos os lugares O BNP E o Trident É mais fácil Do que nenhum outro Às vezes as empresas São mais focadas em testes Em que faz com que o nível médio Seja melhor É Tem uma qualidade melhor É Tem uma qualidade melhor Com a empresa De uma fábrica de software Que não está vendo os caras Então É E por exemplo No caso da Proge É uma empresa pequena Tem várias empresas Que trabalham com open E tal São empresas no Brasil Ainda pequenas Então a gente não pode Perder um cliente Então Tem que dar certo A gente não pode cobrar Um milhão E não te dar um solto De volta Então Não é uma opção A gente não tem bons advogados Então A gente precisa entregar mesmo Não é já Sabe A gente não pode sair Pular fora Com um negócio perigo Com certeza Sim O O O É parecido com O Olha Eu acho que ele é mais parecido Com o Porque foi um Fork dele Tanta Né Tanta apresentação Leonardo Que muita coisa parecida No modelo É praticamente Idêntico Então Assisti as duas É O FP5 Eu acho que Acho que Acho que tá mais Mais fora ali Ele é bem mais parecido Com o Open RP mesmo Do que o FP5 Eu queria saber Sobre o Google Terminal Code Você falou Que aqui do Brasil Foram quatro Só Tendo três Você sabe o motivo Assim Só Aí Outros Brasileiros Eu não sei Não Queria saber o motivo Assim Do Pessoal Não ter mais Outros projetos Assim De estar na Summer Code E da dificuldade que tem De você ser escolhido Assim Ser tampil Como é que foi assim Para você Bom Experiências passadas É Que eu tive Foram meio Traumáticas Assim Bom Foram meio Foram meio Traumáticas Por exemplo Há dois anos Atrás Eu tentei Pela atenção Que fundei De um projeto Paralelismo Alguma coisa lá E os caras Só faltaram me xingar Sinceramente Eles falaram assim Não, você tá louco Você quer mexer no core Não, não Não é o core É um módulo Tentei escrever Assim Não é um módulo Só para tentar melhorar Conseguir trabalhar melhor Com threads Em vez de threads Trabalhar de processo E tal E É para facilitar Não é Não vou mexer com nada Não, não Você tá maluco Não sei o que Então as tentativas Que eu tive Trabalhando com programação paralela Com o No Google Samar Folha Eu gosto de parte Não gosto dessa área Então tentei nisso aí Foram traumatizantes Não consegui Não chegava nem perto Tentei em uma outra Outra vez Trabalhei Dedei com threads Assim Não consegui Para o NS3 Network Simulator 3 Para fazer um Uma interface Em parte No GTK Também Não consegui Porque era um projeto Pequeno Então acho que isso aí Eu cheguei perto Era um projeto pequeno Então eles tinham ideias boas Então eu vou sendo essa Esse ano eu falei assim Ah não Eu vou ter que participar disso aí Pelo menos alguma vez Na minha vida Nem que eu nunca mais vejo isso aí Então eu escrevi quatro projetos Foram dois para Dois para o Trident Que eu gostei de duas ideias Que tinham lá E duas para Datamining Orange Datamining Fruitful and Fun São duas Dois ali Um era com o Qt E o outro era com o GTK Foi escolhido esse Então Bom Eu Nesse ano Eu acho que foi fácil Porque eu tentei vários Né Mas eu tive alguns traumas aí Eu acho que Tem que estar bem Tem que estar bem em comunicação Tomado aqui Com o pessoal da comunidade Daquele projeto Que você vai tentar Tem que estar bem Em comunicação Bem antes De você escrever o projeto O que realmente Como que é Você tem que conhecer Não chegar no projeto E falar assim Ah eu quero fazer isso Tal, tal, tal E não saber como que é a estrutura Como que está programado aquilo lá Tem que conhecer Para dar uma ideia boa Mesmo que tenha uma Lista de ideias Mas Mesmo que você escolha Tá lá a ideia prontinha Tal, tal, tal Fazer isso Mas conheça bem A estrutura Para você não escrever bobagem E não perder tempo Acho que é Essa aí A sensação que eu tive Então tá pessoal É uma salva de palmas Para o professor Obrigado